Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Bruna está aqui porque mais uma vez nós vamos utilizar materiais reciclados para criar coisas diferentes. Nós estamos num clima de festa junina, não é mesmo? Nós estamos no mês de junho e no mês de junho tem muitas festas juninas. Então, nas festas juninas tem comidas típicas, tem danças típicas e tem brincadeiras típicas da festa junina também. Bem, hoje nós vamos aprender uma brincadeira que se chama o jogo das argolas, de acertar a argola na boca da garrafa, dentro da garrafa. E nós vamos criar o nosso próprio jogo. Então como que a gente vai fazer? Utilizando os materiais reciclados que nós temos em casa. Para isso nós vamos precisar de garrafa pet, que vai ser onde a gente vai colocar a nossa argola, folha sulfite, palito de churrasco, tesoura. E vocês podem também pegar tampinhas de potes plásticos ou jornal, revista, folha de jornal de revista, que também dá certo. Então vamos começar o passo a passo? Porque como vai ficar? Vai ficar a garrafinha assim e a argolinha na cor da garrafa. Então a gente tem que acertar a argola na cor correspondente à garrafa. Depois a gente vai brincar e vocês vão aprender a brincar. Mas primeiro vamos aprender a fazer? Então o primeiro passo, eu vou pegar a folha sulfite e eu vou recortar. Eu vou dobrar ela ao meio e cortá-la. Então pede para a mamãe dobrar e cortar para vocês. Vai ficar assim, certo? E daí eu vou colocar aqui para identificar a minha garrafa, que ela é da cor roxa. Então eu vou pôr aqui. Ah, vai precisar de fita também. Deixa eu pensar se eu tenho uma fita aqui na minha caixa mágica. Tenho! Então vai precisar de fita para poder grudar aqui. Então, ó. Arranca aqui a fita. Então olha lá. Perto, puxou lá a fita, cortou a fita. Vai colar, ó. Unir as duas partes aqui. E, ó. Vamos lá. Depois corto o que sobrou aqui daqui. Então pronto, ó. Eu já tenho aqui a minha garrafa na cor roxa. Só que agora eu preciso fazer uma argola para jogar ali, certo? Então eu vou pegar a folha sulfite. Isso daqui peça para a mamãe e para o papai fazer, porque é mais dificinho um pouco. É fácil, mas para a criança não é tão fácil assim. Então pede para a mamãe fazer para vocês. Então eu vou pôr, ó, aqui, ó, a pontinha da folha do sulfite. E eu passo aqui no palito para enrolar, ó, a folha sulfite. E vou enrolar. Então vai enrolando. Aí, ó, terminou de enrolar lá, tá vendo? Vai tentando tirar o palito, ó. Tirou o palito que vocês usaram para enrolar, certo? E daí arranca um pedacinho de durex aqui. Ou pode colar com cola também. E uniu aqui. Ficou assim o canudinho, né? Agora, ó, vai dobrar assim o canudinho. E unir as pontas, ó. Ficou uma argola. Deve ficar assim, ó. Depois só cola o durex aqui, ó. Pega a pontinha lá do durex, cola aqui. E vai ficar assim a argolinha. Mas vocês podem fazer, ó, com jornal, com revista. Ou como a tia Bruna disse, tampa. Corta aqui no meio, ó, essas tampas de plástico. De pote de plástico que não usa mais. Pote de Danone que vem, né? E usa lá a tampa também dá certo. Então, ficou assim. Essa foi a nossa... O nosso meio ambiente natureza de hoje. Com materiais reciclados, dá para fazer um jogo bem bacana. Então agora vamos aprender como que joga o jogo das argolas? Vamos lá?